Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio e hoje a gente vai trazer aqui no canal 23 Fatalities do Tavim. Do canal Rimas Compilation HD, patrocinado pelo nosso queridíssimo Cauã Varinha Curta. Que isso! Muito obrigado, Cauã, patrocínio, nosso moderador aqui da live. E a gente sim, a gente está fazendo live nesse exato momento. A gente faz lives todos os dias, menos às quartas-feiras, a partir das 8 horas. A gente faz reacts patrocinados no domingo, tá? Então, todo domingo, cola aí, 8 horas. Só pesquisar lá na roxinha Santorio Rect que vocês vão achar, gente. Tá, Mamoru? O seu vídeo é o próximo, por sinal. Play. Cara, eu acompanhei essa ascensão do Tavim, hein? Acompanhei. Eu vi só uns cortes dele. A gente não tinha um canal nessa época, né? Três anos atrás. Mas eu acompanhei a ascensão dele, mano. A gente nem namorava. É verdade. Ele era muito bom. Eu pensei algo que eu sempre diria pra mim. Eu diria pra mim. Eu olharia para o meu olho. Falava pra você, escuta bem o molequinho. Sabe que você assistia a Dora Ventureira. Segue o exemplo dela e não desiste. Segue seu caminho. Sempre tive. Sempre tive essa vontade aqui na vacilão. Segui o pintinho amarelinho. Que o mundo que eu sonhava cabia bem na palma da minha mão. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. E depois. A ditadura. Cala a boca. Você não passa. Daí vai no Facebook. Aqui na Amazônia. Perfeito de girafa. Puta. Se você não é tardado. Eu acho que agora eu vou amassar esse arrombado. O que que tem isso? Na essência. Milhões de pessoas colocaram um jumento na presidência. Nossa. Eita. Que isso? Hítica social. Nossa. Caralho. Que isso, mano. Eu tinha esquecido como também era tão bom, velho. Ah, tava no hype, né? Esse meme. Cara, eu não consegui entender, velho. Não consegui entender. Meu mano, pra custar, eu vou te matar, kkkkkk. Filosofia aqui na central. Só que você entende que eu mando aqui na batida. E se você me botar aqui, você não vai pagar imposto. Se você me botar aqui, você vai pagar com a sua filha. Cala a sua voz. Que isso? Toma o pavor pro moleque de 12 anos, hein? Ah, pode ir para cá, ué. Eita. Eita, preula. Ah, caralho. Da hora, foda, foda. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Então, mano, você passou pela minha cabeça. Tá me fazendo o flow, agora se fodeu. Sabe por que eu não passei em cima da sua cabeça? Porque o seu chifre ia furar meu pneu. Meu Deus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Caraca, que isso? Tiração de onda, né? Tiração de onda. Que isso? Chamou de ladrão. Na cara dura. Que isso? Tem um speed esvado ali. Ai, mano. A cara do Cândido. A cara do Cândido. Por isso eu aprovo, eu sou vacilão. É porque o Dicaprio não ganhava o Oscar. O Bolsonaro não devia ganhar a eleição. Então vê se dá uma lição pra população. E da próxima vez ninguém elege um cuzão. Ai. É o castanhar, é o castanhar, é? Não parece? De lado parece. O que é isso? Ah, música do César, né? Então, eu mando aqui meu proceder. É Superman no instrumental. Só que agora eu mando aqui esse boçal. Ela é entrar no quarto, ele tá no computador animal. Pesquisando lá como ganhar o nacional. Métimo. Então aqui pode falar. Olha a reação dos caras muito... Meu Deus, mano. Agora que eu vi a plateia ali. Cara, mano. Caraca, arrepiei, menor. Meu Deus. Caraca, arrepiei, menor. Caraca, arrepiei, menor. Que sempre que você precisa, ele tá lá com o baseado. Quando você tiver caído no chão e fodido, me responde que esse mesmo amigo vai tá do seu lado. Que isso? Não vai. Por isso você sabe agora que eu sou capaz. Então, independente de pé que de champanhe, não existe amigo mais leal que a própria mãe. Foi dela que saiu. Foi dela que pariu. Por isso que esses gols... Maluco? Meu Deus. Antigamente podia falar da prima, né? Hoje em dia não pode mais. Porra, prima? Antigamente podia falar de família. Não pode falar da prima? Hoje em dia não pode falar de família. Senão, eu não sei o que acontece, mas eu sei que não pode. E tem um vídeo que tá pra gente ver na nossa lista, que é ele depois do timeskip, né? É, esse aqui, ó. Tava enxupudo, hein? Pós timeskip. Então, interessante. É, tá na lista lá, mano. Vai ser foda esse vídeo aqui, ver como ele voltou, né? Porque falaram que ele voltou brabo, voltou foda. Cara, que sensacional, mano. Muito bom, muito bom.